E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark pelo Rotom e hoje a gente vai fazer o unboxing da versão de Steelbook, versão especial do The Last of Us parte 2. Bom, eu já joguei o jogo, eu já zerei ele, não vai ter spoiler nenhum aqui, a gente só vai ver o que vem nessa edição. A caixinha de Steelbook mais um mini arte. Lembrando que esse quadrinho aqui do The Last of Us eu quero falar em um outro vídeo, mas é só pra avisar que em breve vai sair um vídeo conversando sobre ele, beleza? Então vamos deixar ele aqui de cantinho, não vem junto e vamos ver sim o que vem aqui separado. Primeiro rasgo feito, agora é só puxar. Primeiro de tudo é que a caixinha é bem bonita, mano, olha só, cara, bem trabalhadinha, toda brilhante e a imagem ali em alta definição, muito legal, mano, bem legal mesmo. Aqui fora vem um papelão, agora é só a gente abrir pra dar uma olhadinha o que tem aqui, mano. Simbora. Bom, a gente já dá de cara com isso, aqui é o CD e aqui é o art. Vamos ver o que sai primeiro. Veio primeiro o CD, vamos dar uma olhadinha o que vem aqui nele. Deixar o artbook aqui no cantinho. Um papel de alguma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja. Deixa eu deixar aqui do lado. E vamos dar uma olhadinha a capinha. Primeiro a gente tem a Ellie aqui, uma imagem bem bonita dela, como se fosse uma pintura, bem legal. Aqui a gente tem a Abby, também bem da hora. Lembrando que essa edição já esgotou aqui no Brasil, tá? Raramente tu vai encontrar alguns poucos lugares que ainda vende. Isso porque, cara, foi recorde de pré-venda e acabou finalizando todos os produtos. Então, volta e meia tu pode ver uma empresa grande como uma Amazon ou Casas Bahia vendendo. Mas é tipo, são as últimas edições, os últimos lotes. Provavelmente é de gente que fez a compra e acabou cancelando. Aqui são os códigos que, obviamente, eu não vou mostrar. Mas eles são de aumento de capacidade de munição, manual de treinamento e criação de item. Também tem conjunto de seis avatares para o Playstation, tema dinâmico, trilha sonora digital e mini artbook digital criado pela Dark Horse. Ou seja, deve ser esse mesmo artbook, só que em forma digital. Cara, tô bem curioso para dar uma olhadinha. Então, vamos ver junto aqui, página por página. Nossa, ele tem a capa aqui, extremamente dura. São 48 páginas, tá? Bem bonito, cara, bem detalhado. A capa dele é dura, não é macia não, ó. A gente tem a L aqui na frente e nada aqui atrás. Todas as páginas bem feitinhas, mano. Bem bonito e bem trabalhado, bem ilustrado. Lembrando que a versão que vem esse artbook é só aqui no Brasil, tá? Porque lá na Europa acaba vindo só a capa de ferro mesmo, não vem mais nada. Então, aqui para o Brasil a gente foi presenteado com a edição aqui mini artbook e tudo mais. Lembrando que a capa também é diferente lá na Europa. Ao invés de ser a Abby e a Ellie, lá é a Ellie e o Joe, se eu não me engano. Olha só, mano, algumas artes aqui do jogo. A gente tem os personagens aqui secundários. Para quem curte uma parada de colecionador, mano, com certeza vai pirar nisso aqui. Quem é fã de Dallas of Us também. Antes de continuar a olhar o mini art ali, vamos dar uma olhadinha na diferença dessa capa aqui para a capa tradicional do jogo. Bom, primeiro de tudo, óbvio, essa aqui é uma steelbook, ou seja, é de ferro. A arte é diferente. Nessa aqui não vem a capa de plástico, tá? Porque tem algumas versões steelbook que vem a capa padrão e a capa de metal. Nesse caso aqui só vem a de metal. Então, se você quiser as duas, não adianta, tem que comprar as duas. Deck, mas eu já tenho essa aqui, vale a pena comprar steelbook? Só se você for colecionador, eu gosto de colecionar essas paradas. Se não, obviamente não, afinal o jogo é o mesmo. A diferença é que esse aqui vem uns códigos a mais. Diferente do normal, a versão do steelbook tem uma breve arte aqui. Não é nada demais, tá? É só um marrom, não tem quase nada. É tipo como se fosse uma caixa riscada. Mas essa edição aqui vem com código de capacidade de arma e munição também. E a versão de steelbook também tem isso. A diferença é que o steelbook vem a mais esse aqui que é tema e avatar da PSN. Que vocês já vão ver já já quais são esses avatares. E como eu tenho dois desse aqui, mano, um desse aqui eu vou dar pra vocês. Que é esse aqui, ó. Então o mais rápido pega o código. Se você quiser munição aqui, coisa recarregável e tudo mais. Só botar esse código aqui lá no seu Playstation que você já pega, beleza? Então vamos dar uma olhadinha no tema e os avatares que veio. O tema dinâmico é esse. Eu gostei bastante dele. Ele fica se mexendo ali. É bem legal, ele faz uma pintura dos personagens do jogo. A gente tem a Ellie. Tem a Ellie em outra posição também. A gente tem a Abby e tem o Joel também. Pelo menos foi esse que eu vi. Ele fica sempre se mexendo ali. Ele é dinâmico. E, cara, eu curti muito essa parada de pintura dele. Com certeza eu vou utilizar ele. Eu tava utilizando ele do Horizon Zero Dawn. Que não tem nada de mais. É bem simples. E esse aqui, na verdade, eu gostei bastante. Já vai virar meu tema do Playstation 4. Ele não muda muito o resto das coisas. Inclusive, ele não tem um barulho próprio. Então, ele segue a mesma coisa. A única coisa que tem é só o fundo mesmo ali que dá uma mudada. E os ícones ali da comunidade, configurações e desligar e tudo mais. Ele tá meio que riscadinho. Pra dar um aspecto de gasto. Realmente eu gostei bastante. A gente também vai ver os avatares. Os avatares também são bem legais. São cinco avatares. Tem um da Ellie. Tem outro da Ellie. Tem outro da Ellie. Tem outro da Ellie. Só que, claro, todos eles diferentes. Depois, pra finalizar, a gente tem um da Abby. E um do Joel. Todos eles bem legais. Eu acho que eu não vou utilizar nenhum deles. Eu vou seguir com o meu ali, padrão. Que já vem de graça no jogo. E, bom, a gente vai finalizar o vídeo. Olhando o artbook versão digital. Isso porque é mais fácil de mostrar pra vocês. Não tem tanto reflexo nem nada. E também é conteúdo que vem. Enquanto fica passando as fotos. Fica tocando ali a trilha sonora do The Last of Us. E, cara, é bem legal de mexer ali. Bem bonito. Claro que eu não vou deixar instalado no meu Play. Porque eu já tenho a versão física. Exatamente a que vocês estão vendo. É exatamente igual a versão física. Beleza? Aqui a gente consegue ver todas as imagens de arte do jogo. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho e deixar o gostei. Me sigam nas redes sociais. Links na descrição. A do meu irmão também. Compartilha esse vídeo pra quem quer comprar. Ou quer conhecer essa versão especial que tem aqui no Brasil. Ela é bem legal. E eu fiquei bem contente com a compra, mano. Com certeza ela vai ficar ali na minha estante. Bem bonitinha. Porque não tem muito mais o que jogar do jogo. É isso aí. Valeu, falou e até a próxima. E aí Amém. 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 Amém.